Oi gente, eu estou gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Hoje, gente, eu vou falar de um tema um pouquinho polêmico. Algumas pessoas podem até ver e pensar assim, poxa, mas por que ela está gravando um vídeo desse num canal que é sobre relação abusiva? Porque tem um pouquinho a ver, tá gente? Tem um pouquinho a ver, não totalmente a ver, mas tem um pouquinho a ver. E por que eu vou gravar um vídeo sobre isso? Porque eu fui criada nesta religião, por assim dizer. Eu fui criada nesta religião, nunca fui batizada, mas fui criada nos preceitos da religião desde pequenininha, minha mãe até hoje. E eu não sei se o fato dela ser desta religião até hoje influencia na relação que ela tem comigo. Porque assim, gente, também houve outros casos na família onde a pessoa não era da religião e acabou. uns virando a cara para os outros. Isso é tão comum na minha família. É comportamento passivo-agressivo também. Eu não vou condenar você cortar relações com uma pessoa que está sendo ruim. Com uma pessoa que, enfim... Mas na minha família o povo corta a relação porque brigou por causa de celular, por causa de não sei o que, por causa de... Sabe? E são coisas profundas que não foram curadas, né? São coisas profundas que não foram curadas, que está ali dentro e não foi curada, né? Mas então, gente, hoje eu vou falar sobre o banimento da religião chamada Testemunha de Jeová na Rússia. Eu sei que a Rússia é um país rígido, muito mais rígido do que aqui porque eu já ouvi falar assim que lá eles pegam pesado com um monte de coisa, até na lei. Até na lei, por exemplo, se tem um crime lá que aqui pagaria fiança, lá o bicho pega, a pessoa pega não sei quanto de prisão e o bicho ia pegar. É um país bem mais rígido do que aqui. É, em alguns aspectos. E aí o que acontece, gente? É... A religião foi banida lá na Rússia porque foi chamada de extremista. Gente, eu não sou a favor de banir religião. Por que eu não sou a favor de banir religião, gente? Porque eu acho que todo mundo tem o seu direito de crença. Aqui no Brasil, na teoria, pelo menos as pessoas têm direito de crença. Saia embora quando aparece alguém fazendo uma gira de umbanda, aparece alguém fazendo lá um trabalho de uma religião que não é usual. As pessoas vão lá incomodar, as pessoas vão lá às vezes até tacar pedra, agredir, quebrar artefatos. Isso é ilegal também. Tumulto a culto é ilegal também. Então a liberdade religiosa no Brasil, ela é relativa. Tem, inclusive, locais onde traficante é evangélico e não permite que os moradores da quebrada lá onde eles comandam sejam candomblesistas ou umbandistas. Meu... Faz favor, né? E depois que eu falo mal de traficante, o povo não gosta. Claro, os caras é déspota, os caras é tirano. Como é que eu vou gostar? Como é que eu vou gostar de pessoas que são tiranas e que resolvem tudo na base de que? De tiro, porrada e bomba, né? E o que acontece, gente? Mesma coisa, a de cima de Jeová. Apesar de eu não comportar, hoje em dia eu sou de uma religião diametralmente oposta. A de cima de Jeová. Diametralmente oposta. Além de não acreditar que o Jeová é o Deus Todo-Poderoso, eu acredito no Supremo Criador do Universo, Supremo Arquiteto do Universo, acredito que ele exista, que ele é o Logos Criador, que ele é todo perfeição e bondade, mas eu não acredito que ele seja Jeová. Por quê? Porque o Jeová, bíblico, não tem nada de amor e bondade. Olha, é pura violência. Reiterando, eu li a Bíblia inteira. Esses primeiros livros da Bíblia são pavorosos de tanta violência que tem. Em nome de Javé ou Jeová, né? Na verdade, Jeová é o tetragrama Yahweh, lido com as vogais de Adonai, que seria Senhor. Então, ficou uma mistura ali. Adonai com Javé virou Jeová. Mas, enfim, deixa pra lá. Tem um vídeo lá que eu gravei dizendo o que eu penso do Jeová hoje em dia. É. Não cultuo mais. Minha religião é diametralmente oposta. Mas, sabe qual é o detalhe, gente? Se a pessoa lá, ela quer crer no Jeová, ela quer crer no paraíso na Terra, que a testemunha de Jeová acredita nisso, né? Que vai ter o paraíso na Terra. Eles não acreditam em céu. Eles acreditam no paraíso, eles acreditam em céu para pouquíssimas pessoas escolhidas. E, é, acredito em paraíso na Terra para as pessoas que Javé vai colocar lá no que eles chamam de grande multidão. A grande multidão. Ih, gente. Se a pessoa quer crer nisso, quem sou eu pra dizer que não é? Ou quem sou eu pra dizer que não pode crer? Eu não acredito nisso. Mas, o outro lá, se ele quer acreditar, se ele quer pregar, desde que não use de métodos violentos ou coercitivos. Tipo, tem igreja, isso nem é que se motivar. Tem igreja, uma vez eu passei na frente aí de uma igreja que eu não vou falar qual é, já que eu vou falar mal, eu não vou falar qual é. E a mulher enchendo o meu saco pra eu entrar pra ver o culto. Falando, mas dona, eu nem almocei ainda, já são quatro da tarde, eu vou pra casa. É, porque quem gosta mesmo de Deus, vem pra igreja mesmo com fome, vem pra igreja mesmo se almoçar. A senhora tá insinuando que eu não gosto de Deus? Porque eu não tô entrando no seu culto? Não, imagina, você tá sendo autentiosa com a gente, você tá dando atenção pra gente. Isso pra mim é um método coercitivo, você chega lá e fala, é, quem gosta de Deus mesmo vem sem fome e sem nada. Você quer primeiro testar o amor a Deus da pessoa, né? Segundo lugar, você quer deixar a pessoa culpada. Ai, eu não vou frequentar o culto. Você faz de tudo pra te botar lá dentro. Isso é outra igreja, não é sem um de Jeová. E eu achei aquilo um puta de um absurdo. Dependendo da pessoa, você não tem mais vontade nem de passar na frente do local. Tem pessoas que ainda hoje fazem método coercitivo e tem países, e tem lugares onde é na base do tiro, da porrada e da bomba. Vi de lugares extremistas aí que ligaramente matam quem não é de sua religião, né? Mas o lance de pregar, alguns podem achar que é chato, né? Ai, fica batendo na minha porta de manhã pra falar isso aqui. Eu até aconselharia você a escutar, sabe por quê? Você tem que escutar pra saber discordar. Como é que eu vou discordar de algo que eu não conheço? Eu li a Bíblia inteira justamente pra poder refutar. Tem muita gente pra que eu chego e falo assim, olha o tanto de assassinatos que tem aqui nesse Velho Testamento. Eles simplesmente chegam e falam, Deus é Deus, eu não posso julgar. Aí eu falo, então essa é a diferença entre você e eu. Eu questionei Deus, eu julguei Deus. Esse Deus, né? Que eu não acredito que... Novamente, eu não acredito que ele seja o Supremo Arquiteto do Universo. Não acredito que ele seja o Logos Criador, o Javê, né? Que é o Deus do Antigo Testamento. Eu não acredito que ele seja. Então eu o questionei, eu busquei outras fontes e eu formei a minha opinião sobre ele. Aí, e o que as pessoas vão falar? Ah, não pode questionar. Ah, não pode não sei o quê. Ah, não pode não. Aquilo tudo. Mas, pelo menos, se você escutar, gente, se você escutar o que o outro tem pra falar, tanto que, se alguém me chamar pra ir num curso, eu sou capaz até de ir. Pra ver como é que é. E ter base pra discordar. Ó, pô, o pastor fez não sei o quê, eu não gostei. Ó, pô, o pastor falou de cura gay, eu não acredito em cura gay. Tem lugar que tem cura gay. Nessa semana de eu vá, não tem. Ó, o outro ali fez não sei o quê lá, pô, eu não gostei. Não sou obrigada a gostar, eu tenho que ir respeitosamente, eu não posso encher o saco dos outros no meio do culto, né? Eu vou lá, fico sentada e assisto. Crio a minha opinião e depois do culto eu posso falar pra pessoal, eu continuo não gostando. Por quê? Por causa disso, 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 disso e disso. Tá bom. Você não é obrigado a continuar concordando com ninguém. Por isso que eu falo. Você quer ver como é que é a doutrina, seja da terceira medievária, seja de qualquer outra igreja? Você vai, você conhece, né? É uma coisa do lance da Bíblia. Você nunca, a maioria das pessoas não leu a Bíblia inteira, né? Leia! Não inteira, talvez trechos. Você saber do que se trata. Se não, você vai ficar naquela coisa de, ah, mas será? Ah, mas será? Ah, mas não sei o quê. Tem religião que usa muito da emoção. Então eu falo, gente, você tá carente? Toma cuidado com a emoção. Porque religião usa muito da emoção. E aí, às vezes, você vai entrar na religião, não é nem por causa de fé. Você vai entrar que é por causa de carência e outras coisas aí. Mas vamos voltar aqui pro assunto. Então eu não sou contra banir igreja ou religião nenhuma, justamente porque todo mundo tem o seu direito de crença. Mas quando esse direito de crença começa a confrontar outros direitos básicos das pessoas, eu já acho complicado. Gente, como eu estudei muitos anos das testemunhas de Jeová, eu estudei assim, eu não fazia campo. O que é campo? É isso, bater de manhã. Tem vezes que não é de manhã, tem vezes que é de tarde. Bater na casa dos outros. Ou na rua mesmo, pra falar da Bíblia, pra falar das revistas lá que eles produzem, que é sentinela despertada. Gente, o que eu acho é o seguinte, tá? O que eu acho é o seguinte. Minha opinião. Eles têm seu lado bom. Eu falo assim, ah, então toda essa semana já vai ruim? Não. Conheci pessoas muito boas lá dentro, que às vezes estão ali, entendeu? Por uma questão de pai, uma questão de mãe, ou por uma questão de que foi ensinado e não buscou nada novo, enfim. E também o direito delas tá ali. Mas elas em si não são más pessoas. Não é porque eu discordo da fé delas, e eu não tomo essa fé pra mim, que eu vou achar que a pessoa é ruim. Correto? Correto. Tem pessoa ruim? Tem, assim como em qualquer lugar. Qualquer lugar. Não sei de falar aqui que na bruxaria tá cheio de gente ruim, tá cheio de marmuteiro, tá cheio de gente querendo arrancar dinheiro dos outros, tá cheio de gente vendendo apostila de magia pesada pra menor de idade, que devia ser proibido esse negócio. Deve ser proibido, mas o cara faz mesmo assim pra ganhar dinheiro. Enfim, ele explora o lado Harry Potter do adolescente que quer fingir que é Harry Potter só pra, né? Enfim. Gente, o que acontece é o seguinte. Tem pessoas boas e pessoas ruins. Mas, a de cima de Jeová, como eu já falei em outro vídeo lá, eles se metem muito na vida particular das pessoas. Quer o exemplo? Se você não faz o que eles falam lá, nas regras todas que eles têm, eles te desassociam. Se você for batizado. Se você não for batizado, ok. Mas se você for batizado, eles te desassociam. Eu conheço gente que foi desassociada e continuou, porque aí você tem que ir, mas é a maior humilhação. Minha opinião, é uma humilhação, gente. Você vai... Você tem que ir lá. Ninguém fala com você. Você já imaginou um lugar onde você vai frequentar o lugar e as pessoas não falam com você? Você já imaginou isso? Aí eles vão... Você tem que ir, você tem que assistir, geralmente lá no fundão. Pra que você vai ficar na frente ali do meio de todo mundo? Sendo que você não pode... Você não pode fazer comentários, que eles fazem comentários também. Quando tem estudo das revistas, estudo de trechos da Bíblia, você pode comentar. Você não pode mais fazer comentário. Você não pode falar com ninguém. Você tem que entrar caladinho. Você tem que sair caladinho. Se eu não me engano, tem uma série de regrinhas ali. Você tem que entrar depois da oração começar e antes da... Depois da oração inicial e antes da oração final. Os negócios assim que acontecem. Você tem que entrar mudo, sair calado. Se na sua família tiver testemunho de uvar, eles também não vão falar com você. Se você for desassociado e eles forem batizados. Eu... Eles não vão falar com você. E qualquer coisinha que você faz, você pode ser desassociado. Fez sexo fora do casamento? É desassociado. Procurou qualquer outra denominação religiosa? É desassociado. Enfim. Já vi casos que a pessoa foi desassociada porque viu pornografia, Já vi casos que a pessoa foi desassociada porque fumava. Porque bebia demais. Ou seja... Se o fato de fumar é ruim, é... O fato de beber demais é ruim, é... O fato de cometer adultério, ou seja, ser casado e fazer sexo com qualquer outra pessoa E o seu parceiro... Seu parceiro não... Não consente com isso? É ruim? É... Tudo isso é ruim, gente. Mas eles se metem muito. E é o que é foroístimo. Cada um que decide o seu, acabou. Cada um que decide o seu, acabou. Entendeu? Não. E você tem que chegar lá e falar assim... Ó... Você tem que fazer o que a gente tá falando pra fazer. Ou seja, você tem que... Frequentar só de ser medieval. Você não pode frequentar a igreja batista. Você não pode frequentar a adventista. Você não pode frequentar a Deus é amor. Você não pode frequentar a católica. Você não pode... Nada. Você não pode manter contato com o desassociado. Porque se você mantiver... Se eu não me engano... Você pode ser desassociado também. Meu... Quer dizer... Você tem que ter todo o comportamento que eles mandam você ter. E se você não tem... Eles viram a cara mesmo que for a pessoa da família. Eu já vi casos da pessoa doente. Esse eu não vi pessoalmente. Eu vi no YouTube. A pessoa doente. E as pessoas... Viraram a cara. Falaram assim... Não. A gente não vai falar com essa pessoa doente. Justamente porque essa pessoa doente... Ela... Não quer voltar pra Jeová. Que é o que eles falam, né? Voltar pra organização de Jeová. E se a gente ficar falando com ela e sendo amiguinha dela... Ela não vai ter ânimo pra voltar. Ela não vai ter estímulo pra voltar. Meu... Você não deveria voltar por concordar com as premissas da religião. Você não deveria voltar por... Amor a Deus. Você não deveria voltar por... Afinidade com a religião. Você vai voltar só pra tua família voltar a falar contigo? Vai dar certo isso aí, gente? Não vai. Quer dizer... Eles levam o lance do julgo desigual... Ao extremo. Eles levam o lance do julgo desigual ao extremo. Tá, gente? Não é só porque julgo desigual nas igrejas aí, no geral, elas falam... Ah, não é pra você casar com pessoa de outra religião. Ah, se uma pessoa for budista e casar com um evangélico, não vai dar certo porque o budista pensa de um jeito e o evangélico pensa de outro. Ah, o candomblécista não pode casar com o católico. Se bem que um monte de gente tem muito sincretismo entre umbanda e candomblé... Desculpa. Umbanda e catolicismo. Enfim. O candomblé é que não tem tanto sincretismo. A umbanda tem. A umbanda tem sincretismo com o catolicismo. Já fui em gira de umbanda que o cara falava de Nossa Senhora, falava de Jesus, rezava Pai Nosso. E aí? O candomblé já nem tanto. O candomblé é mais tradição mesmo das religiões com matriz africana, né? Já a umbanda tem um pouquinho ali de sincretismo. Na umbanda também, meu. Eles não te julgam. Então, se você vai nesse, se você vai naquele, eu não sou iniciada na umbanda. Eu sou iniciada em um monte de... Um monte não, em um só, mas enfim. Em outro lugar. E sempre que eu vou em gira de umbanda, as entidades nunca chegam e falam, Larga isso aí e vem pro nosso. Elas não te julgam. Elas não te dar passe. Mesmo que você for ateu. Eu já vi ateu ir lá. O ateu acha que aquilo ali é tudo mentira e ele vai só pra conhecer. E eles dão passe mesmo assim. Porque eles pensam na caridade. Eles pensam no... Entendeu? Mas tem religião como, por exemplo, o testemunho de Jeová, que coloca o julgo desigual ao extremo. Não é só não casar com pessoa de fé diferente. Que nem eu falei aqui. Um umbandista com um católico. Ou um... Um budista com um evangélico. Um exemplo que eu dei aqui. Dois exemplos que eu dei aqui, né? Não. Não é só isso. Você não pode se relacionar com pessoas que um dia já fizeram parte da religião e depois saíram. Você não pode nem falar. Você não pode comer junto. Aí no dia que a pessoa volta, porque a pessoa tem que ficar ali um ano frequentando, indo, indo, daquele jeito. O cara virada. Todo mundo com o ovo virado pra você. Aí você volta. Aí você volta. Quando você volta, aí eles anunciam. Quando você é desassociado, eles anunciam. E quando você volta, eles anunciam também. Fulano de tal foi readmitido. Ou fulano de tal foi desassociado. Mas quando eles falam fulano de tal foi readmitido, pronto. É aquela festa. Ai, fulano voltou. É, não sei o que. É, né, né. Então, sem falar com o cara até outro dia. É como se o cara fosse um criminoso. Acho que nem criminoso. Tem família de criminoso que não trata o criminoso assim. Claro que não vai passar a mão na cabeça. Não vai falar que tá certo. Mas não vai virar cara. Vai tentar conversar com o filho. Ou com a filha. Ou com o irmão, com a irmã. Enfim, com o sobrinho, com a sobrinha. Pra ele se reabilitar. Mas não. Vira cara, gente. Mas vira cara mesmo. Esse é um lado que eu não gosto. E não é só na testemunha de Jeová. Eu não conheço nenhuma outra religião que faz isso. Tratamento do silêncio. É uma agressão psicológica sim. Me desculpa aí quem tá vendo o vídeo e discorda. Mas é uma agressão psicológica sim. É tratamento do silêncio. É passividade e agressividade total. Às vezes o silêncio dói mais do que se a pessoa estivesse berrando na sua cara. É ou não é? Quem já teve alguém te tratando com tratamento de silêncio. Aquele silêncio de chumbo. Não era melhor a pessoa estar berrando com você? Depende também. Porque tem gente que faz isso aí contigo e você não liga. Você não liga e você não tá... Justamente porque a pessoa já te maltratou muito. Mas isso não é o assunto do vídeo. Gente, esse é um dos lances que eu não gosto e não tem nada a ver com doutrina e não tem nada a ver até com religião. Vamos supor que fizessem isso com pessoas que fossem de qualquer outro credo. Ou que não fosse de credo. Fosse de qualquer outra coisa. Tipo, sei lá. Um grupo de pessoas que porque... Ah, você não faz mais parte de alguma coisa que eu gosto. Ou que eu aprecio. Ou da qual eu faço parte. Pronto, eu vou virar cara. Ah, meu parente deixou de ser corintiano pra virar são paulino. Se bem que é muito difícil, né? Deixar time é difícil. Meu parente deixou meu time. Vou virar a cara pra ele. Você tá entendendo? Eu ia achar um absurdo também. E assim, gente. Qual que eu acho que é o lado bom da terceira mãe de Jeová? Isso eu tô falando independente do que eles creem. Reiterando, se eles só acreditassem em paraíso terrestre. Que Deus vai trazer paraíso terrestre. E pregar os estudos bíblicos e as revistas na casa dos outros. Eu nem falava nada. Por que que eu não falava nada? Porque até aí você não tá fazendo mal pra ninguém. Entendeu? Pronto, acabou. Mas tem esse lance aí, né? Da desassociação que eu acho pesadíssimo. Uma vez eu me lembro, eu nunca fui batizada, eu era estudante. Eu estava no banheiro feminino, quando entrou uma moça que era desassociada. No banheiro. E eu, oi fulana, tudo bem? Aí eu tinha me esquecido que a fulana era desassociada. Ela entrou, lavou a mão e saiu sem falar comigo. Não por mim, mas porque ela era desassociada. E eu falei, puta que pariu. A própria desassociada não quis falar comigo, sendo que eu sou estudante. Eu não sou batizada. Teve também uma outra moça que fez sexo fora do casamento. Engravidou e por causa disso foi desassociada. Ela era recém-batizada. E acho que o carinha com que ela fez sexo também, ele já era, faz algum tempo. Ela era recém-batizada. Eles transaram. Ela engravidou, ficou óbvio que ela transou, né? Fora de casada. Foi desassociada. Os dois foram desassociados. Só que, pra corrigir o erro, por assim dizer, eles casaram. Estão casados até hoje. E não é que ninguém foi no casamento deles? Nem minha mãe foi? Eu fui porque eu era estudante. Eu podia ir. Mas ninguém foi. Foi só gente da família que não era de ser mãe de uva. E se não me engano, acho que a mãe dela também foi. O resto, ninguém foi. Aí, novamente, além de casar, pra reparar o erro, né? Eles tiveram que frequentar por não sei quanto tempo. Ficar indo. Ficar assistindo. Sem falar com ninguém. Aquele silêncio de chumbo. Os dois já casados. Já, entre aspas, corrigiram o erro segundo a religião. Não segundo a minha cabeça. Segundo a religião, né? Já teria corrigido o erro. Já teria casado. Teve que ficar indo, frequentando, não sei o que, né? Pra depois de não sei quanto tempo, serem readmitidos. Ela não é dureza, gente. Eu conheci gente que foi desassociada, gente. Por que era divorciada? Por que que era divorciada? Porque eles falam que a base bíblica é o adultério. No geral, quando tem agressão física, eles falam pra não separar. Isso eu falo porque eu ouvi. Hoje eu não sei como é que tá. Já faz tempo que eu saí, já faz tempo que eu não vou. Mas, quando tinha agressão física, eu já ouvi da boca. De um lá dentro. É, fulana. Não vou falar quem é a fulana, obviamente que não. É, mas quantas irmãs aqui não tá aguentando coisa pior? Não que eles vão falar, continue junto. Mas eles vão jogar assim. Quantas irmãs, né? Não tão aguentando coisa pior. Poxa, aí tem gente que vai falar. Ai, Sarah, mas isso não é da religião. Isso é específico da pessoa. Ou seja, o cara podia ser da católica, podia ser até ateu pra sugerir isso pra mulher. Mas religião ajuda. Aquela coisa de não deve haver divórcio a não ser com a base do adultério. Né? E muitas vezes só separa com adultério. A menina lá, a moça, separou por causa do adultério, do marido. Separou. E tinha um outro cara que ele era muito afim dela. Só que ele, obviamente, não dava em cima dela porque ela era casada. Ele não era da religião. Ele era de fora. Ele a conheceu. Ele falou, fulana, tu tá divorciada? Vamos ficar juntos, vamos namorar. Eles namoraram. Eles namoraram. Só que ela começou a namorar, só que aí ela falou. Já falei no outro vídeo também isso aí. Ela falou assim, não é porque eu sou divorciada que eu vou transar porque começou a ter que namorar sem sexo. Eles namoraram sem sexo e casaram sem sexo. Só foram fazer sexo depois de casada. Essa mulher foi desassociada. Sabe por quê? Porque ela começou a namorar enquanto a papelada do divórcio ainda não havia saído. Então é como se ela ainda estivesse casada no papel. E namorando com outro homem, estando casada no papel. Mas peraí. O cara cometeu adultério. O cara já saiu de casa. Ela não convive mais com o cara. Ela nem olha mais na cara do cara. Só porque o papel não saiu. Já foi feita a separação de corpos. O papel já saiu. Quer dizer, o papel importa mais do que a vida cotidiana da pessoa. Pois ela foi desassociada. Entendeu? Também não sei se depois... Acho que depois foi readmitida. Porque enfim, ela acabou casando com o cara. Quer dizer, ela nem fez o que eles chamam de fornicação. Que é sexo antes ou fora do casamento. Ela nem fez. Porra, meu. Não, tem que esperar a papelada do divórcio sair. Entendeu? Qual seria o lado bom, gente, da ter sema de Jeová? Independente de dogma. Independente do que... No que eles acreditam. Né? O que eu acho é o seguinte. O lado bom é o seguinte. Você nunca vai ver de sema de Jeová fazendo shabu. Sabe aquela pessoa shabuzenza? Que chega na rua e... E fica pregando alto pra todo mundo ouvir? Eles não fazem shabu. Eles são extremamente discretos. Falar baixinho. Não faz shabu. Não faz confusão. Outra coisa. Eles não pedem dinheiro. Eles pedem... Donativo você pode dar pouquíssimo. O livro também é de graça. A bíblia é de graça. A revista é de graça. O estudo é de graça. É tudo de graça. Você dá donativos se você quiser ajudar. Esses são lados bons da religião. Lado ruim? Que eu acho. O que que é? Não. O lado bom também é que eles são uma das poucas religiões que de fato lê a bíblia. Embora falem que a bíblia deles é diferente, é adulterada. Eles mudam alguns nomes, tá? Eles mudam algumas situações, mas no geral é a mesma bíblia. 90% é a mesma bíblia das dos outros. Eles leem a bíblia e tem lá o programa de leitura da bíblia que tem cerca de 5 anos se a pessoa obedecer ela lê a bíblia inteira. Eles estudam as publicações, eles estudam bastante, eles leem bastante, eles sublinham as publicações. Eles têm perguntas em cima de cada parágrafo. Eles estudam pra caramba. Só que eles estudam algo com o que eu não concordo. Dificilmente uma religião faz isso. Esse é o lado que eu considero positivo. O lado que eu considero negativo, desassociação e também o lance do sangue. É um lance polêmico pra caramba, né? Elas são muito conhecidas por isso. Pela pregação nas ruas e pelo sangue. A desassociação você só vai saber se você fizer parte da religião. Se você não fizer, a maioria não fala disso. A maioria não fala. O lance do sangue, você não pode tomar sangue mesmo que você esteja morrendo. E acho assim, se a pessoa não quer tomar, ela não toma. Sabe qual é o problema? É não dar pra filho. Ah, mas meu filho, não sei o que, né? Gente, a vida do teu filho, a vida do teu filho. A tua, é a tua. Então o que acontece? Você não vai dar sangue pro seu filho. Só pra você chegar lá e falar assim, ah, mas o sangue do meu filho tá adulterado porque tomou sangue não sei de quem. Isso por causa de uns trechinhos lá que tem no Levítico, no Deuteronômio, eu não sei o texto exatamente que é. Que diz que não pode comer sangue. Não fala nem transfusão porque não tinha transfusão no tempo do Moisés, né? Mas fala que não pode comer sangue. Gente, novamente, reiterando. O velho testamento é impraticável hoje em dia. Os caras falavam pra pedejar adúltero na porta, fora dos muros da cidade ou do acampamento, enfim, que seja na época. Ele falava pra matar. Você mata adúltero? Não. Tinha que matar. Se a mulher casasse e não fosse virgem, o cara descobrisse que não era mais virgem, tinha que matar. Quem tomou o nome de Javé em vão também tinha que matar, tinha que apedrejar. Pegou o nome de zirguém, tinha que matar, enfim. Tinha um monte de coisinha ali que impõe a pena de morte. Hoje em dia não tem mais. Quer dizer, aí tinha também o lance do não usar, não comer frutos no mar, não comer marisco. Não comer, é, é, um monte de coisa lá. Não usar roupa com tecido diferente. Dois tecidos diferentes ao mesmo tempo. Quer dizer, eu, todo mundo hoje em dia faz isso e ninguém liga. Ninguém vai ficar enchendo o saco por causa de tecido diferente. Também tinha o negócio da barba, não podia fazer a barba, não podia cortar a barba. Mulher ficava impura após o parto, ficava impura nos dias de menstruação. Tinha que guardar o sábado, não podia nem catagraverse no sábado. Hoje em dia, se eu não me engano, só adventista e judeu mesmo que guarda sábado. E o negócio da roupa com tecido diferente? Por que tem que pegar tanto no sangue e não pega na roupa com tecido diferente? Que se você não usar roupa com tecido diferente, nem vai pegar tanto assim. Ninguém vai morrer por usar uma roupa igual. Não, ele pega no lance do sangue que pode até matar alguém. Quer dizer, é muito estranho, gente. E é um lance com o qual eu não concordo. Ou seja, eu considero que deveria haver moderação. Assim como é proibido hoje haver religiões que matam. Em nome de sua fé. Ah, vamos supor, eu sou cristão ou vou sair matando candomblessista umbandista? Ou, ah, eu sou, enfim, de qualquer religião e vou sair matando outro porque ele não é da minha religião ou porque ele é ateu? Não. Então, eu creio que deveria haver uma regulamentação legal. Me perdoa aí quem tá assistindo, se tem alguém que é, se tem alguém que discorda prontamente. Deveria haver uma restrição legal desse negócio de virar a cara pra quem é desassociado. Porque se é violência psicológica, deveria dar danos morais ou coisa até pior. Entendeu? Pessoal, lá de cima, isso vem da liderança deles. Isso não vem, não é alguém lá de baixo que inventou, é da liderança. Pra parar de falar uns com os outros, porque não é mais da religião. Aí eles vão falar que é bíblico. Eles vão citar lá um texto que Paulo fala lá em, ou é 1 Coríntios ou é 2 Coríntios, eu não sei que texto que é, que eles falam. É porque você tem que, como é que é? Você tem que afastar, você tem que se afastar, não pode nem comer junto. Faleu. Entendeu? Eles citam muito Paulo. Eles citam muito Paulo. Inclusive do Novo Testamento também, porque muitas das regrinhas e diretrizes dos cristãos atualmente foram tiradas ali de Paulo. A questão da submissão da mulher, a questão da fornicação, a questão até antes dos gays. Porque Paulo fala mal de gays também. Fala que não é pra homem deitar com homem, enfim. E gente, o que acontece é o seguinte, eles usam aquilo ali, tudo bem, você tem o direito de acreditar, você tem o direito de achar que é legal, mas tem um detalhe, tá gente? É... A gente não pode seguir a risca, um negócio que foi escrito há 2, 3 mil anos atrás. Se bem que na época de Paulo já não era, cerca de 2 mil anos atrás. Bom, pô. Ele segue a risca, ele segue isso daí, as pessoas seguem isso daí, arriscando as suas famílias. Arriscando, deixando de falar, eu conheço um desassociado também, que assim, a família toda deixou de falar com ele, acho que só o pai não era de ser medieval, e o pai continua falando com ele, o resto todo mundo parou de falar com ele. Quer dizer, você para de falar com a sua família somente porque, por causa de religião, gente. Por causa de religião, eu creio inclusive que esse lance de... Você quer tirar a pessoa da tua religião, ok, você não é obrigado a ter a pessoa na tua religião. Mas deixar de falar, eu creio que deveria... Porque tem gente que deve morrer de vontade de falar, com o filho, com o parente, com o irmão, com a irmã. Não fala por causa da regra da igreja. A igreja não chama de igreja, é organização, né? Eles não chamam de igreja. Não fala por causa da regrinha lá. Devia ser proibido por lei. Você fazer um negócio desse, devia dar danos morais. Você ficar anunciando pra todo mundo escutar, fulano e tal foi desassociado. Aí, todo mundo vai fazer o jogo de Belém, Belém, nunca mais estou de bem? É pra isso que eles falam lá na tribuna, lá lá em cima. Eles falam que é pra todo mundo virar a cara. Você acha bonito? Eu não acho. Eu acho que deveria ser inclusive proibido por lei um negócio desse. Ah, mas cada um faz o que quer, tá? E aqueles cultos extremos que fazem sacrifício humano, tu deixa? Não deixa, vai tudo preso. Então, por que tu tem que deixar fazer isso? Liberdade religiosa só até o momento em que interfere no outro. Tá interferindo nas famílias, meu. Você vai mandar no foro íntimo da família. Então, a pessoa vai ter ou não relacionamento com o próprio filho ou com o marido. Marido geralmente não separa, mas dá uma esfriada legal. Com o filho, com a irmã, com o irmão, com o sobrinho, com o enteado, o que seja. Só porque ele não é mais da religião, você vai interferir. Você se dá super bem com o seu filho ou com o seu irmão. Aí ele deixou de fazer parte da religião e pronto, acabou. Ah, eu gosto dele. Eu queria continuar me relacionando com ele, mas eu não vou me relacionar porque a religião tá mandando. E se for o íntimo, em religião nenhuma, eu devia se meter. Minha opinião. Isso devia ser proibido por lei. E o outro lance também, que eu acho que devia ser bastante regulado, melhor, é o lance do sangue. O terceiro meio de Jeová já proibiu transplante de órgãos. Isso bem antigamente. O terceiro meio de Jeová já proibiu uma série de outras coisas ali. O terceiro meio de Jeová já aceitou a cruz. Hoje eles não aceitam a cruz. Eles acham que Jesus morreu num poste e não numa cruz. Tá, gente? Um monte de coisinha eles mudaram. Eles comemoravam Natal, hoje não comemoram mais. Comemoravam aniversário, hoje não comemora mais. Entendeu? Um monte de coisinha mudou. Então por que que tem que continuar? Entendeu? E se um dia o lance do sangue mudar? Ah, bom, mudamos o lance do sangue. E aí? Aquele monte de gente que já morreu porque deixou de tomar sangue. E aí? Aquele pessoal que se escangalhou todo ali. Entendeu? E se um dia o lance da desassociação mudar? Mas as famílias já foram destruídas? Porque o tempo já passou? Ou porque até já morreu? De tanto tempo que faz? Se demorar muito pra mudar? Tá entendendo, gente? Quando chega nesse ponto, aí eu acho que é extremismo sim. E não é porque você acredita num céu, num inferno ou num paraíso na terra. Ou porque você acredita em Jeová ou em Zeus ou em Osíris. É porque você tá deixando a religião tomar conta da tua vida cotidiana. Eu sou louca por Shiva, gente, que é um deus hindu. Eu sou louca por Shiva. Toda a simbologia de Shiva, da Kundalini, do terceiro olho, dos chakras, da meditação, da dança cósmica. Eu acho lindo, lindo, lindo. Mas tem uns manos lá na Índia que é tudo louco. Tem uns manos lá na Índia que anda pelado, vestido de cinzas, pra simbolizar o Shiva. Quer dizer, porque um dos simbolismos do deus é esse, não? Os caras vão andar tudo pelado. Quer dizer, você tá levando... Ou então a viúva de Shiva, que teve uma vez lá que Shiva morreu, eles morrem e renascem, né? Os deuses. Quando a viúva de Shiva, que era Sate, ele morreu, ela se jogou no fogo. Tem gente que matava viúvas lá, queimadas. Porra, meu. O extremismo do povo por causa disso, meu. O extremismo do povo, quer dizer, qualquer divindade, eu não tô falando que é por causa do Jeová, ou por causa do Shiva, ou por causa do Zeus, ou por causa do Osíris. Eu tô falando que é comportamento de deixar a religião tomar conta da tua vida nesse ponto. Entendeu? Assim como eu sou contra esse lance aí do pessoal, sacrificar viúvas em nome de Shiva por causa da viúva de Shiva, eu também sou contra você deixar de falar com o parente porque ele não é mais da sua religião. Eu sou contra o lance do sangue, eu também sou contra isso. Não tem nada a ver com dogmatismo de religião. O que você acredita, o que você deixa de acreditar. Isso tem a ver com comportamento usual. Aí vem um líder religioso e fala pra você fazer, você vai lá e faz, acima da tua razão, acima do teu intelecto, acima do teu... Não, olha, eu não me sinto bem fazendo isso, mas eu vou fazer só pra continuar na religião? Ou eu vou voltar pra religião, senão o povo todo vai virar cara pra mim? Você tá entendendo? Eu não sou contra banir religião. Ou proibir religião. Eu não sei por que eles chegaram nesse ponto na Rússia, até porque na Rússia eles são bem mais rígidos do que aqui. Legislatoriamente falando. Legislativamente, enfim, sei lá o termo que uso. Porém, eu não sou a favor... Eu era a favor de sancionar. Chegar e falar assim, ó, vocês vão ter que mudar, meu. Vai ter que mudar o lance da desassociação, vai ter que mudar o lance do sangue. Agora esse negócio vai, entendeu? Ou vai começar a ter processo. Por danos morais, por não sei o que. Só que, meu, você bota a religião no meio, o povo ele fica inflamado. Não, nós estamos sendo perseguidos por causa de Jesus. Nós estamos sendo perseguidos porque são os últimos dias. Aí é que o povo vai lá e faz mesmo. Mas, hoje em dia não é proibido apedrejar adúltero? Hoje em dia não é proibido você apedrejar uma mulher só porque ela não casou virgem? Então, também devia ser proibido esse tipo de coisa. Por mais que fizesse represália. Não é proibir a religião e no que a pessoa vai acreditar. Mas é ter um mínimo de senso ali, meu. De não destruir família e de não deixar, por exemplo, uma criança morrer porque os pais, quando você morrer, já vai e não deixa tomar sangue. Então, esse é o meu parecer. Não sei aí o que vocês acham. Não sei aí se tem gente aí que já conheceu ou que já foi da religião. Ou que já teve parente na religião. Mas, enfim, esse é o meu parecer. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.